Olha, não bastasse os preços altos das carnes, o tempo de portas fechadas por causa da pandemia, donos de restaurantes na região noroeste da capital estão sofrendo agora com os arrombamentos. Os ladrões estão levando bala, refrigerante, botijão de gás, mas deixam enorme prejuízo com os estragos causados pelos arrombamentos. Gente, não é possível que está caindo arrombamento em Minas Gerais. Todo dia eu falo sobre arrombamento aqui. Se cair, eu vou te falar, devia ter um milhão agora, deve estar caindo para 500 mil, porque não é possível, porque é todo dia, toda hora, estou levando tudo, comerciante não tem sossego mais. Vamos lá ver. Um homem de blusa vermelha observa o movimento e encosta em uma das portas do restaurante. O vídeo não mostra, mas um comparsa entrou pelo telhado e já estava dentro do comércio. Depois, os ladrões aparecem em frente à loja. Um deles carrega uma sacola que estaria com objetos furtados. Ele atravessa a rua, observa o movimento e entra na loja. A imagem mostra o criminoso saindo com o botijão na mão e volta mais uma vez para pegar o segundo. Em outra imagem, o ladrão passa com o carrinho de supermercado para carregar os produtos furtados. Esparafusou minha tetra-chave e passou aqui livremente com os bujões, pelo portão, carro passando na rua, polícia, e ele saiu com os três bujões. Eram três caras. A comerciante mostra que investiu em equipamentos e serviços, mas toda a estrutura não impede os furtos. Ela reclama que não tem apoio da polícia militar. A polícia não fala nada. Nada. Simplesmente faz um ligeiro boletim de ocorrência. Você está me entendendo? Faz o boletim de ocorrência, você imprime pela internet e só isso. Agora eu coloquei dois holofotes na entrada do meu restaurante para clarear mais, para ver se quando a polícia passar ela consegue ver, né, quando os caras estão parados na minha porta. Segundo a comerciante, os furtos e arrombamentos são frequentes aqui na região. Este restaurante, por exemplo, foi alvo das ações criminosas duas vezes em apenas um dia. O dono disse que o prejuízo maior é a reforma causada pelo estrago do arrombamento. Da última vez, o comerciante gastou R$ 1.500 para consertar a porta e o teto. Levantar a parede, arrumar forro de gesso que não fica em conta, é bem puxado. Ele tem câmeras, mas o suspeito desligou o aparelho antes de cometer o crime. Paulo Henrique diz que existe uma base da polícia militar em frente ao restaurante, mas funciona das duas horas da tarde às onze e meia da noite. E os ladrões agem depois deste horário. Muito difícil trabalhar assim, a gente quase que nem dorme à noite, porque a gente fica ansioso ou temeroso por uma situação que vai ocorrer durante a madrugada. O cidadão fecha, manda todo mundo embora, dá desemprego, não recorre em posse e vai na informalidade. É isso que está acontecendo, por causa de um desajustado daquele ali que vai meter a mão em tudo. Por isso que eu falo, não confunda ladrão com morador de rua. Não confunda, tem ladrão aí se passando por morador de rua e você está alimentando, é bandido na rua, é ladrão na rua. Então não confunda, porque nós temos aqueles que moram nas ruas mesmo, são moradores de rua, que a gente só de ver já sabe que são moradores de rua, que não tem para onde ir. Esses merecem auxílio. Porém, você tem que tomar cuidado, porque no meio desses caras tem aqueles que são ladrões, ficam o dia inteirinho à toa ganhando comida, ganhando bebida, à noite saem para fazer arrombamentos, dão prejuízo, vêm disso no outro dia e sabem que vai chegar a comida e a bebida para ele ali tranquilamente. Então não confunda os verdadeiros moradores com ladrão. A polícia civil informa que já investiga os furtos mostrados na reportagem. Já sobre o policiamento da área, PM reforça o que faz rondas ostensivas em toda a região noroeste, na capital e ainda de acordo com a corporação, os furtos e roubos acontecem com criminosos incidentes. Eles são presos, conduzidos às autoridades judiciais, mas acabam soltos e voltam a cometer os mesmos crimes.